A primeira apresenta uma discussão acerca da linguagem em perspectiva dialógica, fundamentada no pensamento de Pachtin-Volashinovi, 1999-1929, a qual fornece subsídios para o exame das formas de abordagem da utilização do discurso de outrem nos diversos usos da linguagem, dentre os quais se destaca a escrita acadêmica. A segunda sessão ocupa-se da conceituação e da caracterização da citação do discurso de outrem sob o enfoque da NBR 105-20-2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que traz orientações técnicas sobre procedimentos de menção das fontes em trabalhos acadêmicos. A terceira evidência como sujeito pode constituir-se autor de seu texto sem incorrer nas armadilhas da cópia indivídua do pensamento de outrem. A quarta, por fim, tece algumas considerações acerca do plagio sob a perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro. Concepções de linguagem e escrita acadêmica, reflexões sobre uma prática discursiva. A discussão tecida aqui sobre a problemática do plagio e da autoria pressupõe uma reflexão acerca da noção de linguagem. Assumimos os postulados de Patin e o círculo de que a linguagem é dialógica por natureza. Uma instância de interação social caracterizada pelo embate de diferentes posicionamentos arqueológicos advindos das posições socio-históricas ocupadas pelos sujeitos em sociedade. Nesse sentido, tomamos a enunciação como processo de interação entre falantes e seus diversos pontos de vista acerca dos variados objetos de discurso. A dinâmica de transmissão um do discurso de outrem, tal como expõe os autores, constitui um tema instigante na medida em que retrata a dimensão enunciativa da linguagem e sua relação com as formas sintáticas que a língua permite para a apreensão do discurso alheio. Essa discussão sobre a natureza da presença de um discurso em outro surge, na verdade, na perspectiva desses autores, a partir de uma problemática formulada nos seguintes termos. O estilo linear caracteriza-se pela preservação da integridade do discurso de outrem, isto é, este é transposto para o discurso narrativo sem que seja afetado, linguística ou discursivamente. Pelas intuações avaliativas do sujeito que o recebe. Nesse sentido, criam-se fronteiras linguísticas que estabelecem o distanciamento necessário entre discurso citante e discurso citado, conservando-se não apenas o que é dito, mas também as valorações que lhe são inerentes. Essas reflexões de Pachtin-Volashinovi, 1999, 1929, acerca da dinâmica de recepção do discurso de outrem trazem importantes contribuições para o exercício da escrita acadêmica. No sentido de que extrapola a compreensão dos mecanismos de citação para além de recursos sintáticos de delimitação do discurso alheio. Mais que isso, compreender as inter-relações entre discurso citante e discurso citado significa, na perspectiva desses autores, dispor a palavra alheia a serviço de um trabalho de argumentação. De enquadramento da voz de outrem para fins discursivos, isto é, para instauração de um ponto de vista acerca do objeto de que trata. A citação na Abinut e além dos tipos de citação apresentados, a NBR 10.520 ainda apresenta outros recursos que, se não servem imediatamente à citação do discurso de outrem, trazem informações completares que contribuem tanto para a compreensão do conteúdo que está sendo abordado, quanto para a orientação do leitor em relação às fontes de pesquisa e de consulta de materiais que serviram de base, dentre outras funções. Em se tratando do contexto escolar, seja de qual nível de ensino for, é preciso, portanto, que o aluno atente para as definições apresentadas na NBR. A fim de se evitar o uso inadequado das palavras de outrem, sem a devida menção a, s, fonte, s, da, s, qual, is, extrai as informações. Por descuído ou falta de manejo na utilização do recurso da citação, alguns pesquisadores, e não apenas os iniciantes em pesquisa, acabam cometendo algum tipo de falha. Com implicações na dimensão ética na pesquisa. Adiante aprofundaremos esse aspecto. Seguindo a exposição da Abinut, outra seção do texto que merece destaque e é muito produtiva é a que trata das regras de apresentação das citações. Em geral, são tratadas as seguintes situações, com seus respectivos exemplos, o que torna o documento bastante didático e acessível até mesmo para o mais iniciante na pesquisa acadêmica. 1 – Citações diretas, no texto, de até três linhas. 2 – Citações diretas, no texto, com mais de quatro linhas. 3 – Indicação de supressões, interpolações, comentários, ênfase ou destaques. 4 – Registro de informações obtidas por meio verbal ou oral, palestras, conferências etc. 5 – Citação de trabalhos em fase de elaboração. 6 – Indicação de ênfase de trechos da citação. E, por fim, 7 – Registro de tradução da citação feita pelo autor. Para todas essas situações, vale o princípio geral formulado o próprio documento. Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou título incluído na sentença devem serem letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem entre parênteses, devem serem letras maiúsculas. Os dois sistemas de chamada têm legitimidade normativa e podem ser escolhidos pelo pesquisador, contanto que o sistema selecionado seja utilizado em todo o trabalho, visando a uniformidade do texto. Além de permitir, sua correlação na lista de referências ou em notas de rodapé, NBR 10.520, 2002, P3. Plágio E, M, Escrita Académica, N, As fronteiras entre o discurso próprio e o discurso alheio. No primeiro caso, ainda que de forma involuntária, o professor, ao solicitar determinados tipos de trabalhos escolares, acaba indiretamente propiciando a oportunidade para a prática do plágio. No segundo caso, professores e orientadores de trabalhos acadêmicos acabam sendo enganados por seus púpilos, quando estes apresentam trabalhos bem elaborados do ponto de vista técnico, mas que, de fato, não foram autores responsáveis pelo conteúdo apresentado, seja por qual meio tenha-se dado tal fraude, compra de trabalho. Reapresentação de trabalho já apresentado a outro professor, em outro componente curricular, sessão de trabalho elaborado por colega em disciplinas de semestres anteriores e assim por diante. Essa visão do autor acerca do terceiro sujeito, o leitor, embora possa ser discutida e avaliada. Traz à tona dois outros conceitos importantes acerca do plágio ou de suas formas de manifestação nos espaços acadêmicos, o plágio consentido e o autoplágio. O primeiro caso ocorre quando o trabalho é feito por terceiros, mas é apresentado à comunidade leitora como se tivesse sido elaborado pelo sujeito-aluno-pesquisador. Nesse sentido, a pessoa que prestou o serviço consente que o trabalho seja apreciado mesmo que o leitor não saiba sobre o ocorrido. No caso do autoplágio, o trabalho foi elaborado legitimamente pelo autor, mas apresentado para leitores diferentes como sendo inédito ou então apresentado mais de uma vez, em mais de uma situação. Como se fosse a primeira, o próprio autor, nesse caso, copia a si mesmo sem que seu leitor tome conhecimento desse ato. A primeira razão é o desconhecimento técnico do autor em relação aos procedimentos de registro das fontes de informação de sua pesquisa. Por inabilidade ou mesmo negligência, o autor omite tanto a indicação dos autores, no caso das citações, bem como as referências das fontes que dão suporte a seu trabalho. Por considerarem as normas de organização do trabalho científico enfadonhas ou demasiadamente meticulosas, pesquisadores incorrem na falta de paciência quanto ao uso da normalização. E até mesmo das regras da escrita acadêmica, ocasionando, com isso, um problema mais sério. A facilidade de acesso à informação disponível na internet e o uso de recursos de edição de textos também são apontados como uma das principais razões para o aumento do índice de plágio em trabalhos. Escolares, o avanço dos recursos tecnológicos possibilitou a divulgação de uma quantidade insondável de textos das mais variadas áreas do conhecimento. O que impulsionou a prática da pesquisa, sem entrar no mérito do aspecto qualitativo dessa questão, facilitando significativamente a busca das informações na rede mundial de computadores. Isso tudo facilitado pela sofisticação de variadas ferramentas de edição de textos, que muito coopera com o trabalho de manipulação das informações. O terceiro fator que tem propiciado a prática da cópia é a falta de tempo dos estudantes. Muitos veem no trabalho copiado da internet ou elaborado por terceiros uma forma de agilizar o tempo ocupado com o trabalho do dia-a-dia, com as responsabilidades familiares e sociais. Ou até mesmo com as próprias tarefas acadêmicas, como leituras, realização de outros trabalhos, avaliações, atividades completares e etc. O fato é que o aluno dispõe de pouco tempo para uma carga muito elevada de atividades, o que o leva à tentação de recorrer a um expediente reprovável, que compromete sua própria formação. Em penúltimo lugar, pode-se destacar o interesse pelo aumento do número de publicações. Outra razão para a ocorrência do plágio. O autor destaca que tanto alunos quanto professores são constantemente pressionados a produzirem cada vez mais. Sendo muitas vezes esse produtivismo condição para a concessão de recursos e outras vantagens para a pesquisa científica. Alícia isso, ainda, a própria, ambição pessoal do autor que deseja publicar a qualquer custo. Representando um sério risco à originalidade e integridade da qualidade científica em todos os níveis acadêmicos. Krokosks, 2012, P31. O último tipo de plágio a que o autor se refere é o autoplágio. Como já fizemos menção a esse tipo neste trabalho, finalizamos sua conceituação com as palavras de Krokosks, 2012, P53. Quando o mesmo trabalho intelectual é entregue a pessoas diferentes em situações diferentes, mas não é indicado que o conteúdo que está sendo apresentado já foi utilizado em outras circunstâncias. Comete-se autoplágio, tecidas essas considerações sobre a natureza do plágio, passar-se ao último aspecto dessa reflexão, que concerne ao tratamento do tema no âmbito da esfera jurídica. Previsão do plágio no ordenamento jurídico brasileiro. A Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro, de 1998, é o último dispositivo do conjunto legal elencado para se compreender a proteção da autoria na perspectiva jurídica. Essa lei estabelece um conjunto de regras que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e da outras providências, Brasil, Lei nº 9.610, 1998, preâmbulo. No seu rol normativo, encontram-se disposições referentes à regulamentação dos direitos autorais advindos dos incisos civil e ex-sevido art. 5º da CF, dos art. 184 a 186 do Código Penal. Além de outros dispositivos jurídicos. Dentre os elementos normativos dessa lei, sua composição estrutural é formada por títulos que, de modo específico, definem e especificam as obras intelectuais protegidas, a autoria, o registro da autoria, os direitos do autor, os direitos patrimoniais e sua duração, os direitos conexos, dentre outros títulos relevantes. No caso específico da escrita acadêmica, a Lei dos Direitos Autorais prevê-a no art. 46 sobre a não constituição de lesão da autoria. Considerações finais O exercício da escrita acadêmica, a despeito da satisfação e do prazer que também lhe são inerentes, normalmente, só se atribuem características negativas a estados. Essa atividade continua sendo um desafio para todo pesquisador, e não apenas do ponto de vista da produção do conhecimento, mas também do de sua difusão-circulação e do das formas de apropriação desse saber. A não observância aos princípios dessa prática discursiva pode acarretar danos irreparáveis aos resultados de uma pesquisa. Em virtude da forma equivocada ou mal-intencionada como são disseminados junto à comunidade científica. O pesquisador competente é aquele atento aos procedimentos e formas legítimos de apreensão do discurso de outrem, colocando-se na ordem da autoria. Numa dimensão responsivo-responsável dos enunciados que formula, uma vez que, segundo o pensamento bactiniano, é alguém que mantém uma relação ética. Comprometido com a comunidade acadêmica com a qual interage, respondendo dialogicamente aos enunciados que lhe precederam e aos que ainda estão por vir, bem como é alguém que assume consigo mesmo e com essa comunidade, um lugar único, concreto e singular no acontecimento do discurso científico. Neste capítulo, ensejou-se uma reflexão que, ao mesmo tempo em que orienta o pesquisador, seja iniciante ou experiente, na prática da escrita acadêmica. Com todas as implicações que essa atividade demanda, também conduz a um olhar ético de respeito à palavra de outrem e às suas diferentes formas de apropriação. Como sujeito responsivo-responsável, o pesquisador deve precaver-se de se enredar pelas armadilhas do plágio acadêmico. Tendo a consciência das penalidades a que está sujeito caso se envolva nesse tipo de prática. Tendo a consciência das penalidades a que está sujeito, Tendo a consciência das penalidades a que está sujeito,